Mas a ideia é fazer um municipal diferenciado, com a premiação já discutida com o prefeito de R$ 20 mil, que seria R$ 10 mil por campeão, R$ 5 mil por vice, R$ 3 mil para o terceiro lugar e R$ 2 mil distribuído entre coleira menos azar, artilheira, revelação e craque campeonário. Então, o esporte amador se tornou um esporte muito caro. Sim, então se eu vejo assim que para esse ano 20, para o próximo ano uns 30, por quê? Você movimenta cabeceiras durante oito final de semana. O comércio local movimenta a distribuidora, o pessoal compra frutas para poder se... O comércio local no geral, lá mesmo nas dependências do estado, dá uma outra movimentação ali naquela feira, porque precisava fazer alguma coisa naquela feira também. E assim, é um entretenimento que leva várias pessoas para o estádio, entendeu? Então, por mais que o cara tenha um jogo lá do Vasco, não, o jogo do Vasco é ruim demais, eu vou lá no estádio lá e... Olha, gente, se o Vasco... A tecnologia hoje está ao lado, cara, você está aqui com o smartphone aqui assistindo, né? É, e por mais que o jogo lá do estádio esteja ruim, mas você está revendo um amigo que tem muito tempo que você lê, entendeu? Então, assim... Futebol é... Só quem vive o futebol sabe o quão é importante, né? Justamente. Então, a gente tem que mostrar tudo, tem essa visão, o vice-manuel também tem que... Tem que ser investido mais no esporte com a abstinência, mas é um investimento real, não é um investimento... Falar assim... Ah, um campeonato aí, 20 mil, é muito. Não, gente, não é muito. É só pegando a sua linha de raciocínio, é que os donos de equipes gastam muito para colocar um time no campeonato. E aquele que chega ali, pelo menos entre os quatro, poder ter um pouquinho de retorno para comemorar, pelo menos ali, não ter que tirar do bolso no final do campeonato, para poder comemorar ali um vice-campeonato, um terceiro lugar, até mesmo o time de campeão. Eu acho que agora tudo é possível, né? Os tempos mudaram de uns 10 anos para cá, 8 anos para cá, agora a saúde financeira da prefeitura consegue, tranquilamente, com recursos próprios, fazer um orçamento para manter ali uns 200, 300 mil por ano para uma competição esportiva, que não é só para campeonato organizado pela prefeitura. O Lúcio sempre bateu nessa tecla. Olha, a prefeitura tem que fazer um planejamento do ano, saber o que tem de licitação, o que tem de planejamento, o que foi colocado no orçamento para o esporte durante o ano todo. Não é só o futebol, não, né? É futsal, é vôlei, é basquete, é queimada, é ciclístico, sei lá, cavalgada, tudo é esporte, pô. Então, acho que tem que, o esporte, ele faz um bem danado para a saúde. Quando falava aqui sobre a questão do futebol amador, que o Lúcio disse que isso é muito caro, e não é pouco. Para você ter ideia, o Cabeceiras Ressaca conseguiu chegar na fase de quarta de final, disputando uma possibilidade de chegar à semifinal. Até aquele momento ali, eles tiveram uma despesa de R$ 14.525,60. E a premiação é R$ 15 mil. E a premiação é R$ 10 mil? R$ 15 mil? É R$ 10 mil por campeão e R$ 5 mil por vice, né? Ah, sim, que isso é o total. Então, por aí você tira, imagina. É lógico que tudo isso estamos dizendo, porque é deslocamento, né? Eram cidades longe e tal. Mas, assim, imagina aqui na cidade. Quando você fala sobre a questão do Coringa, eu fico triste, mas entendo. Porque é o seguinte, dá mais firmeza e responsabilidade para que o jogador for inscrito no time, para ele não faltar, para ele não deixar o time na mão. Porque, pô, tem cinco Coringas, se eu faltar, eu não jogo. E a gente, nós já defendemos a tese aqui de fazer o municipal só com atletas daqui. Mas, vendo as situações que aconteceram aí de times técnicos, ficar mendigando para jogador ir jogar. Não, tem que fazer mesmo. Muitos jogadores locais não quisem acompanhar as equipes mais. Vai ter muitos jogadores do campeonato regional jogando aí, viu? E, assim, a gente procura ouvir todos os lados. Então, o que a gente quis nesse momento foi o seguinte, dar uma ênfase melhor no campeonato. É uma premiação razoavelmente boa. Tem tudo para melhorar para o ano que vem. E a gente mostra o que se gasta. A pessoa fala assim, ah, 20 mil é muito dinheiro. Não, gente, não é. Se você pegar aí outro final de semana e dividir o entretenimento que dá, o balanço que dá no comércio local, você poderia fazer um municipal aí com a premiação de 30, 40 mil. A pessoa fala assim, ah, ninguém é obrigado a gastar com o time. Só que se cada pessoa que mexe com o time aqui for desistindo de mexer, daqui a uns dias não vai ter. Vou fazer uma conta rápida aqui, o Denei, o Bruno, o secretário está falando aqui. Digamos que o campeonato dê oito equipes. Você pega oito equipes, oito times vezes 20 atletas, certo? Então, 160 atletas. Desses 160 atletas, se cada jogador, digamos que vá três familiares ou amigos de cada jogador desses, 160 vezes três, já movimentou quase 500 pessoas entre atletas e familiares, amigos. Desses 480, digamos que vai três torcedores, cada atleta desse leva três torcedores. Média vezes três, 1.500 pessoas. É a média de 1.500 a 2.000 pessoas. Média de 1.500 pessoas no estádio todo domingo. Sem contar os jogos mais decisivos. No campeonato passado, a gente fez uma média de 1.000 a 1.300 pessoas no fim de semana no estádio. Se você colocar aí... Aí você pega isso aí, você vai gastar. Se você dividir isso aí, lógico que aí vem a arbitragem e tudo, mas se você colocar isso aí, você tem um custo muito baixo para entretenimento, que é uma coisa que todo mundo gosta. Capiceirense, todo mundo, ditada antiga, de uma manaca do canto, todo mundo gosta. Se você coloca essa média de 1.500 pessoas no final de semana, isso movimenta vários, porque os mesmos 1.500 ou 1.300 que foi naquele final de semana, daremos outros diferentes, né? Então vai estar gastando um valor X para proporcionar entretenimento, descontração para o povo. Não dá 10 reais. Eu já fiz essas contas uma vez, não dá 10 reais. Então foi esses números, esses números que foram apresentados para o prefeito o ano passado, junto com o presidente da Câmara, o Cleito Pulguinha, e aí ele despertou para uma, pô, peraí, é muito pouco, é muito se for fazer particular, mas é muito pouco para uma gestão pública investir para trazer alegria para o povo. Aí o prefeito ainda melhorou, colocou um churrasco na abertura, um churrasco para o pessoal na final ali e fica uma festa bonita. E assim, a gente tem que salientar para o pessoal que só assim, ah, é porque paga o jogador. Não, gente. Naquele ano que o Seleção do Futuro foi campeão do campeonato, lá na Seleção do Futuro, acho que tinha uns 4 ou 5 meninos que bebia. Da primeira à última etapa, a professora Cátia e eu gastamos, em média, 3 mil reais. Em média. Isso tudo gasta. Foram quantos jogos que nós conseguimos transmitir esse ano, Bruno? Quantos jogos nós fizemos? É, esse ano em 2023, 2024? Eu senti falta sábado. Acredito que foram, são ida e volta, né? Isso. São ida e volta. Transmitimos todos, né? A Cabeceira jogou 3, né? Depois de mais 3, já foi 6. Aí agora no mata-mata, 8 jogos. Só para o pessoal entender o que é gasto. Para a Interativa FM fazer isso só de despesas, nós tivemos 8 mil reais. Pronto. Só para fazer essa transmissão, sem contar investimento em equipamento, viu? Tivemos de gastos esses, fora os adicionais, equipamento devemos investir. Aí, inclusive, não agradecer muito, secretário, os parceiros que chegaram aí, do início ao fim com a gente, a gente agradece muito, porque são os parceiros que fizemos. E o Municipal, esse ano, tem outra novidade. É o seguinte, a inscrição, ela vai funcionar como uma calção. Provavelmente, pelo valor da premiação, deve ser uma calção de aproximadamente mil reais. A inscrição. Só que, se você começar o campeonato, do início ao fim, não der WO, não tiver agressão de membros de equipe com arbitragem ou agressão mútua entre jogadores, não atingir um número X de cartão vermelho lá, no final do campeonato, aquela equipe vai ter o dinheiro ressarcido, vai pegar o dinheiro para trás. Isso é incentivo. Só que, para isso, a equipe tem que ter aquela meta. Não, não dar WO. E outra coisa, que desde que eu estou ajudando na administração, com campeonatos, tanto eu, como o Tonzinho, como a professora Cátia, é o seguinte, a equipe que deu WO, ela não é punida por inteiro, para o ano que vem ela não jogar o campeonato, não. É o atleta que não compareceu no campo. Tanto é que teve situações que o atleta assinou sumla e ficou liberado para jogar no ano seguinte. Por quê? Mas, pô, o Deney vai lá, assina, tem um compromisso, assina, eu vou, o Binho também vai. Aí, uns cinco pessoas lá, sem lógica e tudo, tem justificativa. Atenção, Sebastião Torres Neto, não assine mais um time. Peroba? É. Foi bom citar isso aí, é o seguinte, o atleta que assinou duas fichas de inscrição esse ano, ele está fora do campeonato. Ô, secretário, o Sebastião Torres Neto é um dos caras mais humildes que já vem aqui em Cabeceiras. Aí, todo mundo chega lá, seu Zé Capeta, chega, ô, Netinho, você vai jogar para nós esse ano? Ô, seu Zé, na hora de assinar. Chegava o Zequinha da Vaz, ô, jogava a nós, jogava. Aí, chegava o outro lado da Lagoa, no final do campeonato, ninguém sabia porque Netinho ia no início, né? Então, sim, a ideia é dar uma ênfase maior, dar uma moralização melhor, porque, assim, dar ao telespectador o motivo dele ir lá no campo com o campeonato bem organizado. Já deixamos, fizemos o campeonato ano passado, Tonzinho estava responsável pela secretaria, eu, a professora Cátia também nos ajudou lá, todas as fases. Então, assim, teve reclamação de arbitragem? Teve, gente, é normal. Infelizmente, a gente está com o campeonato brasileiro aí com, entre aspas, árbitros, FIFA, tudo e... E errando, meter na mão o meu São Paulo, rapaz, você tá doido. Entendeu? Então, assim, a ideia é a gente ter uma arbitragem de fora novamente, não desmerecendo daqui, mas teve uma situação também do campeonato municipal de futsal, que teve punição também para o atleta Léo, mas também teve penalidade para a arbitragem, entendeu? Então, só aí já desfalcou o quadro. Então, a gente vai ter que optar novamente por uma arbitragem de fora do município para esse ano novamente.